A explicação do livro A Mente Esquerdista Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos Autor, o psiquiatra Lille Rosset As causas psicológicas da loucura política O livro é horrível, não desenvolve uma análise com critérios científicos A reflexão fundamenta tão somente na palpitologia e no delírio do pensamento de um neofascista A ideia é que alguém por ter uma estrutura psicológica de esquerda é doente Só um intelectual que vive a psicopatia em sua manifestação direitista Poderia escrevê-lo O conceito fundamental de um Estado político neoliberal Que não intervém na economia de mercado O que significa que as regras do jogo Podem ser definidas Somente pelo capital Em síntese defende A concepção do desenvolvimento econômico Com a concentração da renda O domínio com a subjulgação operária Sadio Seriam o proletariado E o conjunto da sociedade Que não questionassem Os fundamentos Da acumulação da riqueza No mundo social político Existem Duas formas De riquezas Uma natural A outra artificial As riquezas artificiais São as produzidas Pela força do trabalho operário Com efeito O mundo industrializado O minério na natureza Não produziria Não produziria Riqueza Mas transformado Em bem de consumo Como o carro Possibilitaria A produção da riqueza Mas como concentra a riqueza Por meio da única Fonte de produção Da mesma O uso do trabalho Na criação Dos bens materiais Portanto Quando o trabalho coletivo Produz qualquer objeto O resultado é o nascimento Da riqueza A principal contradição Do neoliberalismo O trabalho é coletivo A concentração Não As outras formas de riquezas São artificiais Mecanismos São fundamentais A produção E concentração Entretanto Qual é o caminho indispensável Para entender o fenômeno Riqueza e pobreza Pois o esquerdismo Regra geral É um fenômeno De recusa A própria miséria Necessário entender A etimologia Técnica Empregada no desenvolvimento Capitalista O que se denomina De mais-valia Cujo significado O trabalhador Vende a força Do trabalho No entanto O valor pago Não corresponde O preço real As diferenças Possibilitam A formação Das riquezas Que torna Uma ação Legal Pela instituição Do Estado O que na prática É roubo Desse modo O burguês É Essencialmente Criminoso Com efeito Absolvido Pela institucionalidade Do Estado Portanto Determinando Leis favoráveis As relações De acumulação Quando Os fundamentos São legais Apenas Institucionalmente Motivos Pelos quais Quem entende De economia Política Busca o Estado Como instrumento Para viabilizar Seus interesses Econômicos Desse modo Reagir a uma Ação Institucionalizada De crime É uma doença Mental Como propõe O autor Do livro O mais Absoluto Delírio De um escritor Fanático Ignorante Com ideologias Neofascistas Para o autor Todo esquerdista Que manifesta Contra o domínio Tem uma estrutura Tem uma estrutura De mente Doente Desse modo O padrão De comportamento Anormal Como se O esquerdista Fosse De esquerda Por desvio De ordem De personalidade Por ser Um psicopata O autor É absolutamente Delírico Trabalha Com fundamentos De uma Psicologia Fascista Sustenta Sua ideologia Descrevendo Supostas Teses De padrões Comportamentais De um homem De esquerda Formula Portanto O mapeamento Das crenças De um esquerdista De suas ações E procura Comparar Com falsos Dados Científicos De supostas Patologias Humanas Classifica Os esquerdistas Como memórias De distúrbios Ao não aceitarem O neoliberalismo Muitas economias Avançadas Que defendem O liberalismo social Incluindo o norte Da Europa Inglaterra Japão Coreia do Sul Não aceitam Não aceitam O neoliberalismo Puro Então Todas Essas Civilizações Seriam Psicopatas Absurdos Dessa forma Percebe-se O conto O livro Do autor Não tem Nenhum Fundamento Científico Com efeito Apenas o comportamento Neoliberal Não enquadraria Em modelos Psiquiátricos De distúrbio De memória Entretanto Não imaginam Que a ideia Do autor É apenas Dele Em referência As acepções De esquerda Como doença As burguesias Brasileiras E mundialmente Os neoliberais Pensam Exatamente Com esse Modelo Parte Significativa Do congresso No Brasil Tem Exatamente Tal acepção Das mentalidades Políticas Fundamentadas No domínio Do neoliberalismo O verdadeiro Motivo Do golpe Institucional Dado Em 2016 Pelo Parlamento Cuja Maioria Defende Os princípios Do neoliberalismo O desenvolvimento Econômico Sem a distribuição Da renda Artigo Escrito Pelo Professor Edjard Dias Divas Gonçalos O O O O O O O O 제일